Música A pita, o árbitro começa mais um jogo, você vem com a gente aqui, Rede Furacão, o protagonismo é nosso A pena toca na bola, vai tocando Recebeu o passe ali na frente, a entrada é batida pro gol do Bahia Everaldo Chega Dispara de fora da área Começo de jogo aqui na linha O Bahia foi tocando, tocando a bola Procurando espaço, a hora que abriu O Everaldo bateu pro gol Sábado às seis da tarde, o jogo contra o Ipiranga, o jogo da volta da Copa do Brasil O Dicciori foi lançado aqui Dominou o Dicciori, tem condições, invadiu do lado direito Pode pintar o gol de empate, bateu pro gol, bateu o goleiro Espalma Ainda Cristian bateu pro gol, toque a bola, vai pra fora O Dicciori ainda tentou alcançar na sequência da jogada A bola se perde pela linha de fundo Vê o Thiago Helena aqui na cobertura O Fernando na disputa de bola, ganhou o Everaldo, tocou a bola pra frente Chegou com perigo, a bola pra área, saiu o Léo Link, o gol do Bahia Piel O segundo gol do Bahia Nesse primeiro tempo de jogo Uma bola que sobraram em dois jogadores do Bahia do lado esquerdo O Léo Link tentou sair Vem carregando pelo meio Virou a bola pro Julimar Tocou na área, voltou o Julimar, invadiu, tenta limpar, bateu pro gol, bateu o goleiro faz a defesa do Julimar Ele tá esforçado né, ele vai pra cima, ele tenta, ele busca Começa a ocupar mais né, seu campo de ataque O Emerson recuperou Tocou a bola pro lado, voltou pra ele, girou Tenta o espaço Chegou na frente da defesa Se enrolou pra ali, sobrou Christian, bate, bate no zagueiro E no aquecimento nada né, todo mundo aí A bola colocada pra área O toque, Fernandinho tira no segundo Pau, a bola passou Mas o hábito já tava parando o lance E a bola atravessou Olha só na pequena área O Léo Link chegou a tocar na bola E o Fernandinho tirou depois Faz a virada, Emerson corre por lá Subiu, cabeça da bola pro meio da área Tira da linha defesa Escanteio pro Atlético Chegou com perigo agora Julimar tentava aqui do outro lado Ficou com ela, devolveu com o Fernando Levantou O Ditório tenta a batida Bateu no zagueiro E aí faz o quarto defesa Ninguém do Atlético reclamou né Seguiu o lance por ali O par da torcida levantou né Queria um toque no braço Mas ninguém do Atlético reclamou nada Seguiu o lance aí o Fernandinho De pena tocou na bola Soltou aqui do lado direito Com Gilberto O Gamar saiu lá pra dar o combate Mas aí no bate rebate A bola sobrou com o Cali Chegou de frente pro gol Soltou com o Biel Vai bater pro gol Bateu O Leolin que faz a defesa Manda pra linha de fundo Escanteio pro Bahia Na defesa difícil O Leolin que foi buscar O Bahia deu uma recuadinha Mas o que que acontece Olha lá Ele chama o Atlético pra isso aí Vem o Biel Mais uma vez com o perigo Ele toca a bola com o Everaldo Ajeitou aqui Limpou Tocou a bola com o Cali Bateu pra fora do gol Mas tava em posição já de impedimento Ele tá perdendo o gol feito ali Vamos para a etapa final de jogo Apita o árbitro Está valendo Vem com a gente Rede Furacão O protagonismo é nosso Sobrou com o Gabriel Fernandinho de novo Protegeu bem Bateu de longe Cai pra fazer a defesa Marcos Felipe Segura o goleiro do Bahia Pelo meio campo Gabriel com o Fernandinho Virou aqui Pro Ditorio Bateu pro gol Faz a defesa O Marcos Felipe A bola é caindo Tem que sair o gol logo Cristian tocou de primeira Pro Ditorio Saiu o goleiro Sai também O Marcos Felipe Chegou antes Pablo brigou pela bola Voltou O Gabriel Devolveu com o Pablo Bateu pro gol Espalma Marcos Felipe Manda pra fora E o Pablo disparou De longe Voltou pouco Pro Ditorio Chegar ali Depois no rebote O Pablo aproveitou Bateu pro gol Fernandinho Levantou Bola pra área O toque A bola vai saindo Lá do outro lado Tiro de meta Jogadores atláticos Pedindo escanteio Pablo dominou Colocou a bola pra área Pro Ditorio Saiu o goleiro Soltou Veio o rebote Pra fora do gol E houve o desvio Bola espirrada Sobrou com o Fernandinho Abriu pro Fernando Lá do esquerdo Tem espaço Faz o cruzamento Levantou a bola pra área De Tiorio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Atlético E é do argentino De Tiorio Subiu Colocou a cabeça Na bola Tira do goleiro O gol já tava amadurecendo O Atlético teve outras chances E a presença De área dele Que está Com a oportunidade Hoje de titular Desde o começo do jogo Subiu Colocou a cabeça Na bola Na marca dos 15 minutos Segundo tempo O Atlético tá vivo no jogo O Atlético volta pro jogo Aqui na Liga Arena Desconta no placar Atlético 1 Bahia 2 Sabrina Gol de número 20 Do furacão Nesse campeonato brasileiro E o Biel tenta virada De jogo Toque pra linha de fundo O Bahia tenta ali No contra-ataque Bate na bola Meteu a bola pra frente Tiorio veio na corrida Dominou Tem condições Saiu O goleiro Limpou a jogada Preparou Bateu Bate no zagueiro E ele fez tudo certo Ele ajeitou Mas depois Assistente aqui A Fernanda Nandrea Gomes Marcando ali O impedimento De marcação Mattsson Coloca a bola pra área O Thiago Leandro desviou Tira dali a defesa Tenta recuperar o Fernandinho Tocou na bola Vai dar contra-ataque Do time do Bahia Tem que tomar cuidado Ali a bola Sobrou com o Everton Ribeiro Tentou, alongou o passo Saiu o Leolink Saiu da meta Tocou a bola Tá indo em direção O gol pra fora Pra fora do gol E o jogo Fica dramático Olha o contra-ataque É sair do Leolink O toque É sair do Tassiano Tentou tirar Vamos ver quem vai pra cobrança O árbitro autoriza Nesse exato momento Vem a batida Desviou E o gol Do Bahia A bola acabou Desviando Na barreira Tirou o Leolink Da jogada E o Bahia Acaba fazendo O terceiro gol Que era exatamente Aquilo Que a gente falava Desposicionados ali na barreira Autorizado Pablo Partiu Passa Por cima do gol Bola pra ali de fundo Tiro de meta Pro time do Bahia Fazer a cobrança Coloca no chão Devolveu Com o Bruno Zapelli Agora dentro da grande área Limpou a jogada Tenta o passe Bateu Voltou pra ele Insistiu Fernandinho Tenta ajeitar Tem ladrão Ele limpou a jogada Ainda bateu pro gol Passa Do lado esquerdo Do gol E se perde Pela linha de fundo O Fernandinho Fez o que pôde Limpou a jogada Abriu o espaço Tava marcado 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 Tava marcado